Nós estamos pedindo a aplicação completa do dispositivo constitucional que estabelece como decorrência da perda do mandato a perda dos direitos políticos. Portanto, a primeira votação é válida para os dois casos. E eu creio, sim, que o Supremo Tribunal Federal pode perfeitamente acolher o nosso pedido já que não há necessidade de interpretação da Constituição. Então, basta a leitura da Constituição. Nós não temos nenhuma dúvida que houve inconstitucionalidade fragrante que gera um precedente extremamente perigoso.